Olá, pessoal! Eu sou a professora Bel, sua professora de inglês. Hoje nós vamos ler. Vamos ler hoje. Por que ler é tão importante? Por que ler é tão importante? Você sabe dizer para a professora? Deixe-me saber suas pensões. Fala para mim o que você acha. Este é o nosso livro hoje. Onde está a Lulu? Onde está a Lulu? Vamos começar. Esta é a Lulu. Esta é a Lulu. Ela ama ler. Você gosta de ler? Eu amo ler. Lulu estava em casa quando, de repente, a mãe dela lhe chamou. Oh, não, diz Lulu. Oh, não, diz Lulu. Lulu, é hora de ir. Ela me chamar a mãe. A mãe da Lulu fala. Onde está Lulu? Lulu, ela está dentro do sofá? Lulu, ela está dentro do sofá? Ela está dentro do abajur? Lulu, nós podemos te ver. Nós podemos te ver. Você está dentro do abajur. Você está dentro do abajur. Hmm, this is the kitchen. Essa é a cozinha. Onde está Lulu? Onde está Lulu? Lulu, ela está dentro do abajur. Is she in the sink? Ela está na pia? Is she on the shelf? Ela está na prateleira? Lulu, we can't see you. Nós podemos te ver. Lulu! Lulu, it's time to go. Oh, é hora de ir. Where are you? Onde você está? Calls mommy. Chama a mamãe. Lulu! There you are. Aí está você. I don't want to go. Eu não quero ir. We have to go, says mommy. Nós temos que ir. We have to go. But I really like this one, mommy. Mas eu gostei muito desse livro. Lulu liked so much that book that she doesn't want to return it. But she had to go to the library to return it. Mas ela teve que voltar à biblioteca para devolvê-lo. Wow! I like this one. Eu amo esse livro. And this one. And this one. She loves all the books in the library. See? You return books and borrow more. Viu? Você devolve os livros e pega mais emprestado. Where is Lulu now, guys? She's behind the books. Ela está atrás dos livros. Vocabulary time. Library. Library. Biblioteca. Book. Book. Read. 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 Ler. Kitchen. 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 Outra coisa super importante que nós aprendemos hoje. Reading is very important. Ler é muito importante. Why, teacher? Reading books can help us learn, understand and make us smarter. Ler nos ajuda a aprender, entender e nos tornar mais inteligentes. Not to mention the knowledge. Sem mencionar o conhecimento. Vocabulary. Expression and think skills. Vocabulários e as habilidades de pensamentos. So, read a good book today. Então, leia um bom livro hoje. Não se esqueça de se inscrever e dar um like no canal da Teacher. Eu também estou no Facebook e no Instagram. Bye!